O Olívaras, espero que ele me ajude a criar a varinha dos Guardiões. Olá, Sr. Olívaras, queria saber se o senhor poderia me ajudar com uma coisa. Sim, o professor Fig mandou uma coruja avisando que você viria. Ele foi um pouco enigmático, disse que você precisa de uma varinha especial e que me traria os materiais. Sim, senhor, eu os tenho aqui. Minha nossa, que extraordinário, um modelo fenomenal. Vou falar a verdade, eu nunca criei uma varinha como essa. Já consertei varinhas quebradas, claro, mas isso é completamente diferente. Você não está querendo me testar, está? Acho que consigo trabalhar com o que você me trouxe. Vejamos o que posso fazer. E aí Tchau, tchau. Está pronta. Devo alertar de que nunca vi uma varinha como essa. Suspeito que, como o professor Figg disse na carta, ela sirva a um único propósito. Duvido que você consiga usá-la para outros fins. Eu entendo, senhor. Agradeço. Você está por conta própria agora. Fiz questão de garantir que tivéssemos um momento a sós. Ora, vamos. Não precisa de todo esse drama. Considerando que o Renrock sabe agora, deve admitir que temos interesses em comum. Nossos interesses nunca serão os mesmos. Vai deixar que duendes roubem o que é nosso por direito? O último repositório é propriedade dos bruxos. Seria estupidez não nos unirmos. O que você tem aí? Essa visita ao fabricante de varinhas tem a ver com o nosso objetivo em comum? Eu não sei do que você está falando. Esse repositório é meu por direito. Charles Huckwood não gostaria de ver você nem perto disso. Quanta arrogância. Eu já devia saber que não adianta discutir com uma criança. Eu sempre digo, crianças devem ser vistas e não ouvidas. Eu já devia saber que não adianta discutir com uma criança. que não adianta discutir com um inimigo. Aprenda a descansar. Música Aprenda a descansar. Música Aprenda a descansar. Prosteco! Digcer! Penseco! Vá! Tá aqui! Vai! O seno é mal. Pega! 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 Posso fazer isso? Agora você está me dando um susto. Pega! Pega! Com brinco! Pega! 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 Não! Não vai pagar por isso! Já se pensou? Hum... in-trague! Atenção! De sério! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pulso! Você não é parte! É um pulso! Pode parar! É todo olhar pra lá de um pulso! Comprindo! Agora você é um vató! Eu sei que você não pode fazer isso! Eu tenho pra casa! Só só parar! Isso não vai acabar bem pra você! Isso não vai acabar bem pra você! É melhor ver se estivesse aqui! Não entende! 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 Eu não entende! Oh! Ah! Manda a Kenabra! Você é um estádio ineditável. Você vai desejar que esteja mais forte. Prontento! Prontento, não só foi que está bom, né? Ah, então você quer mais? Eu sabia que é um estádio. Prontento! Vou para! Olha só, se você fez! Prontento! Ei, você pode, rapaz! Cépatra! Prontento! Não! Estão! Prontento! E aí, daí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?